Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de State of Decay 2 episódio 26, se eu não me engano. E vai rolar um ataque zumbi em 8 segundos, galera. Vou até tirar a música da abertura aqui, tá? E vamos já focar porque vai começar já a treta. Nesse episódio... Ah não, tava acabando na verdade. Eu achei que ia começar, mas já tava acabando. A galera deu sorte aí, já eliminou tudo. Bom, estoque de comida tá baixo, ou seja, já vamos começar o vídeo aqui galera, fazendo o seguinte ó, chamar no rádio. É... Não, vamos pôr no racionamento aqui, na moral. Vai ter que ficar em racionamento. Não vai dar pra ir atrás de comida agora porque a gente precisa de combustível, senhores. Eu tô fazendo uma parada aqui já na base, tá? Vou mostrar pra vocês. Mas antes, já deixa aquele like maroto aí embaixo, você que é inscrito no canal e gosta de zumbis e State of Decay. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, senhores. Tá saindo pouco vídeo, mas já expliquei várias vezes pra vocês. Vocês aguardem que nos próximos dias vai ter um ou dois vlogs bem importantes, porque muita coisa vai acontecer no canal. Aí, senhores. É, daqui pra frente a coisa só vai melhorar. E eu tô trabalhando pra isso, tá? Por isso que tá pouco os vídeos. Vocês vão ficar sabendo e vão ficar chocados. Vambora. É o seguinte. Eu tô... Vocês podem ver que minha base tá com várias coisas aqui sendo feitas, né? Coloquei o racionamento aqui. Tá reciclando restos de armas aqui na oficina. Tá instalando ferramenta elétrica aqui na oficina mecânica, né? Tô colocando esse... Essa serra aqui, né? Que vai melhorar... Aumentar em 50% a velocidade da produção dos itens, tá? Ou do que a oficina mecânica for fazer. Que foi, inclusive, o que a gente fez no vídeo passado, né? Pra poder melhorar os veículos aqui que a gente tem. Tô colocando o jardim aqui, que aqui tava a latrina. Eu tirei a latrina pra colocar o jardim aqui. Tirei o jardim daqui pra colocar a oficina mecânica. E logo, né? A gente já vai mudar dessa base. A gente precisa fazer 3.500 pontos aqui. Desculpa se eu parar de vez em quando pra respirar, porque eu estou meio resfriado. Beleza? É... Bom, tá terminando ali. Já terminou, na verdade. Então a gente vai começar aqui já na evolução de algum veículo. Eu quero evoluir, galera. Esse aqui, ó. Esse aqui que tá na frente. É um carro ruim, na verdade, que a gente tem. Deixa eu ver se eu tô aqui com... Ó, eu tô com um kit de reparo. Eu acho que eu posso reparar direto, mas... Eu vou reparar aqui, tá? Esse veículo... Pra mostrar pra vocês o veículo. Caminhão militar. Ele já é um carro bem... Reforçado, vamos dizer assim, né? Pelo menos visualmente parece que ele é um carro muito forte. Eu vou evoluir ele, tá? Aquele lá a gente tem aquele para-choque já que... Atropela os zumbis e fica tudo muito show. Esse aqui... Pra fazer a melhoria nele, ó. A gente precisa de um kit de veículo pesado. Será que com a oficina mecânica a gente consegue fazer um kit? O que a gente pode fazer? Reforço do chassi. Ó, que legal. Reduz em 30% o impacto do veículo por uma hora. Isso é legal. Reduz o barulho do veículo por uma hora. Bacana também. E cria os kits, ó. A gente pode fazer o kit aqui pesado, ó. Pode fazer o leve, o médio, o pesado. O pesado gasta 5 placas de circuito e 100 peças. E 4 materiais. Vamos fazer. Vamos fazer. Beleza. E agora? Tá comigo já ou tá lá dentro? Tá lá dentro. Vamos lá pegar. Ou será que eu posso fazer direto ou preciso tá com ele na mão? Não sei se preciso tá com ele na mão. Não, não preciso. Então, vamos fazer a melhoria aqui. Vamos ver como vai ficar. Vai demorar um segundo só. Oh my god! Caraca, o carro ficou sinistro demais, mano! Caraca, o carro ficou sinistro demais, mano! Meu amigo! Olha essas rodas com espinho! Nossa, mano! Agora eu gostei, hein? Olha que irado esse para-choque aqui com esses dentinhos, mano. Que louco! Que louco! Bom, eu tô ouvindo uns gritos de zumbi aqui em volta. Tá complicado. É selvagem. É selvagem. É selvagem. É selvagem. Tá lá dentro. Caraca, velho. Se pega alguém, mata, hein? Ó uma horda aqui. Ai, caramba. Entra. Não, eu só tô ouvindo ajudar. Tá maluca? Bom, a gente tem que ir atrás dessa... Dessa munição, não. Dessa combustível, mano. Fecha aqui. O zumbi vai entrar aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, né? Beleza. Bom, vamos já começar aqui, então, nisso, galera. Hoje eu vou focar em deixar a base tranquila, tá? Vamos ver quanto que gasta aqui pra achar o suprimento. Ah, a gente ainda tem esses de grátis, né? Isso é bom. Ó, entrega de suprimentos. Suprimentos vem em itens, né? O que era é recursos, né? Isso aqui eu vou pegar depois pra gente, é que senão vai ficar um pouco... Meio... A gente tem ainda isso aqui, ó. Os carros, né? A gente pode pegar todos, se a gente quiser. Tem armas, inclusive. A gente pode pegar também. E ó, chama o negociante. Isso é bom também pra gente fazer mais pra frente. Mas vamos aqui nos recursos. Vamos gastar 35 pra achar combustível. E vamos atrás desse combustível agora. Sem ajuda de ninguém. Ou eu levo alguém comigo. Amigo, geralmente essas pessoas estão me atrapalhando. Eu tinha pra... Eu tinha... Nossa, que carro, senhores. E o carro já vem abastecido. Que beleza. Será que tem alguma coisa no porta-mala, mano? Eu ganho de brinde? Vai saber, né? Uh! Viar que ganhei, mano. Kit de ferramentas. Comidinha. Nossa, eu não tô levando nada, velho. Tá maluco? Deixa esse combustível aqui. Vamos guardar essas paradas e pegar... É... Vida, né? Tô sem vida, mano. Não tô levando nenhuma cura. Quase nada de... De... Recursos pra... Estamina. Vamos aqui. É... Onde que fica? Alguém tá entrando aí na base, mano. Aqui do lado. Não. Tão dando conta ali. Onde que fica? É aqui. Vamos pegar... Três desse. Mais dois desse aqui. Tá show. Vambora. É, senhores. Estamos ficando bem agora. Agora, agora eu tô gostando. Quando a gente mudar de base, a coisa vai ficar muito boa. E tem um lado do mapa que a gente nem explorou ainda. Eu quero ir lá. Tem muita coisa. Tem muita série. Tem gente me perguntando... O que você vai fazer quando acabar a State of Decay? Não tem data pra acabar. Nossa, é lá embaixo. Vamos aproveitar, então. Tem posto avançado lá perto? A gente vai ter que ficar contando com esse lugar aqui. Vamos ver as missões aqui. Nego pedindo ajuda. Ai, caramba. Tome controle. Ai, esse cara... Uma peste na comunidade. Que missão é essa que ele quer, velho? Moiou, velho. Moiou. Vamos lá ver o que ele quer, velho. Acho que eu vou pôr esse carro em mais uma porta ali, galera. Pra ajudar a galera, viu? Vocês falaram... É, que o carro não spawna, né? Ele não some nem aparece. Então, vamos travando as portas tudo. Eita, pega. Vamos travar tudo. A gente já fez isso na última live. Olha o bicho pulando ali. Vocês viram? Não dá não, mano. Os bichos pulam tudo. Tinha que pôr um carro, uma van aqui também. Sei lá. Matou? É lá em cima que eu tenho que conversar, pelo jeito. Vamos lá. Vamos lá. Quem quer conversar? Ah, é o Rosendo? O que que é, mano? Ai, caramba. O que que ele quer? Ah, vai. Tá, ele quer ir pros núcleos. Ele quer ir pros núcleos, galera. Núcleo pestilento. Vamos, vai. Vai de novo, Rosendo. No último episódio, vocês lembram, né? Fiquei pistola, mano. Fiquei pistola com esse cara, velho. Muito babacão. Ele tá ruimzão. Apesar que eu evolui uma galera, viu? Não fiz em vídeo. Mas eu evolui uma galerinha. Deixa eu guardar aqui. Pegar de novo, só pra ficar no lugar certo. Cadê? Aqui, beleza. Munição pra essa arma a gente tem quanto? Tem bastante. Então, vamos levar dois pequezinhos aqui. Ok. Vamos, Rosendo? Vambora. Vou levar café, não. Apesar que eu poderia precisar, mas a gente pega em algum posto avançado. Então, vamos lá na missão, galera. Vamos na missão do Rosendo aqui, ó. Uma peste na comunidade. Vamos pegar o combustível. Vamos na missão dele. Tá tranquilo. A gente não tem tempo pra fazer. É só uma vontade dele. Então, a gente vai atrás de mais um núcleo. Onde tem mais um núcleo? Tem um núcleo aqui, ó. Vai até a casa vermelha. Tá ok. Mas vamos achar o combustível primeiro lá embaixo. Poxa, um gritador do lado da nossa base, mano. Mano, o carro tá lindo demais. Estreamo. Beleza. Vambora. Bora, vambora. E ele tá... Só pra constar, tá? Esse era um carro que eu reclamava muito na questão de virar. Ele era um carro muito ruim em controle. Ele melhorou também esse aspecto. Tá show de bola, hein? Ficou bonito, hein? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo aí. Hashtag. Ficou bonito? Ficou brega. Mas tá... Mano, a parte da frente aqui tá sensacional. Desenhadinha com os dentinhos, a boquinha, né? Pra comer zumbi, mano. É o carro devorador de zumbis. Show de bola. Show de bola. Me empolguei demais agora com o jogo, cara. Nossa senhora. Olha esse carro. Sensacional. Mas como eu tava falando, tem muito State of Decay por vir ainda no canal. Não só essa temporada. A gente vai fazer outras temporadas com outras comunidades. Fazendo numa pegada diferente. Esse jogo tem vários finais, vamos dizer assim. No sentido de que... Do jeito que a gente vai levar a nossa comunidade, né? A gente tem as habilidades de... No caso, a gente tá fazendo liderança de xerife. Tem negociador. E tem outras tantas... Que a gente vai descobrir em outras temporadas que a gente vai fazer de State of Decay aqui no canal. A melhor parte do meu trabalho de PR era o fact-checking. Acho que eu gosto do tipo de desafio mais. Tem de nada que ela tá falando, mano. Nem sei por onde eu tô indo. Eu tô muito joído. Aqui é o nosso posto avançado que no último episódio... Eu preciso pegar esse carro ali pra mim, né? Isso é um fato. Bom, agora a gente vai entrar numa área nova. Bicho correndo aqui. Pega uma área... Eu acho que é uma área que a gente não foi muito ainda. Vamos cortar pra cá. Ó, essas casas aqui a gente não explorou nada. Aqui é uma comunidade parceira. Beleza. Vamos atrapalhar a vida deles, não. Vamos embora. Eita, aqui quase que eu ia perder meu carro, hein? Eu sou um cara que adora perder um carro. O Drakin que tá sabendo legal disso. Ixi, não dá pra ir por aqui não, mano. Por onde eu vou? É rio aqui do lado. Tem que voltar. No escuro você fica meio perdido. Meio não, né? Muito perdido. Aqui... Aqui a coisa melhorou. Relaxa. Ah, esse aqui não quebra, hein? Tem que tomar cuidado. Ai! Ah, esse quebra. Que susto. Cara, andar de noite é muito tenso. Rosendo subiu... A sua... O seu prestígio. Tem um rio aqui, mano. Dá pra atravessar esse rio? Dá. Intercessão Withney. Tem um negócio ali do lado. Ah, carro! Não buga não, mano. Não buga não, velho. Aí... Aí tá na Disney. Puxaram a mina pra fora do carro, velho. Uh! Ferrou. Foi. Aí. Eu fiz uma parada, galera, que eu preciso... Ah, minha arma já tá quebrando? Nossa, ele ainda tá na Disney pra recarregar os bagulhos. Se liga. Eu não arrumei a arma, velho. O posto avançado já tá lá pra trás. Tá, vamos. Vamos onde tem que ser. Onde tem que ir. Ah, inclusive... Já vou conhecer a nossa nova base, mano. Nossa nova base... A gente vai aqui agora perto dela. A gente só não tem ponto ainda... Pra pegá-la, né? Mas é aqui, ó. Esse é o lugar. Olha só que lugar maneiro. Aqui é a nossa nova base, galera. Vai ser aqui. É um lugar meio aberto. Convenhamos que não é muito seguro. Aparentemente. Mas... É grande. Bom, vamos lá onde a gente tem que ir, velho. Sem perder o foco, que senão... Ah, zé do molho. Ah, de novo, velho. Vai puxar lá pra fora de novo. Desce, 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 desce. Ai, caí em mão onde não devia, velho. Não, não grita, não. Quase que o gritador grita, mano. Aí ia ser ruim. É, já tá acabando minha munição. Esse Rosenda é muito ruim de arma, cara. Eu acho que ele é ruim de metralhadora, entendeu? Não sei... Não entendi o que o Sherwood falou ali, não, cara. Ele falou que nossos últimos reparos não foram muito bons. Caceta, velho. Pra onde eu tenho que ir, mano? Escuro eu me perco muito. Uma horda aqui atrás. E é por aqui já. Vamos sair, vai. Vamos pra treta. Não! Vai, Rosendo. Ajuda a mina, mano. Beleza. Tá difícil respirar, galera. Desculpa aí, mano. Mas... Tamo aí, né, velho? Opa! Diminui pra single shot aqui. Não, atira o único aí. Não preciso ficar usando muito tiro, tá ligado? Aí, tá aberto, pelo menos. Ó, um zumbi ali, ó. Entrou, minha filha. Fecha a porta, então. Ai! Ai! Pra quê, mano? Já chegou outro. Ai, vai ter que abrir, senão ele vai ficar fazendo barulho. Cadê tu? Ué? Sumiu? Sei lá. Entra, filho. Vem, 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 vem. Entra, entra. Não, entra, mano. Vamos lá, vai. Aqui. Pô, podia os dois ir luteando. No primeiro, você poderia chamar pessoas pra vir lutear, né? No primeiro State of Decay. E aí você não luteava sozinho. E é muito mais rápido, cara, esse processo. Agora não. Os seguidores, eles só vêm pra meio que servir de burro de carga. Pra você poder usar ele pra carregar mais itens, tá ligado? E te arrumam ajuda numa treta ou outra. Mas geralmente mais atrapalham que ajudam, né? Oi? Nada. Nada. Falta um. Aonde tá? Tá aqui do lado mesmo. Eu não posso trocar de personagem por causa da missão dele, cara. Isso é um cocôzinho. Bom, beleza. Achamos. Se não eliminar algumas infestações, nós vamos ter... Temos que fazer isso. Que louco. Começou a falar e parou. Cardíaco dele, nível máximo. Como eu disse, eu evoluí alguns personagens, viu, galera? Inclusive ele. Quer ver? Inclusive ele. A gente fez o manuseio de armas e não melhorou, né? Enfim. Baratona. Correr custa menos vigor e a fadiga acumula de forma mais lenta. Esquivar. Se escalar é mais rápido e custa menos vigor. Ataque aéreo desbloqueado. Gostei. Aí, Rosendo. Vamos ficar um cara bão na treta aí, né, mano? Tá difícil ser assim, hein? Esses erruela que você é. Ainda tem outros lugares pra gente olhar aqui. Onde a gente tá? A gente tá aqui. Vamos pro próximo. Será que a gente vai achar tudo isso de combustível? A gente achou combustível agora? Eu nem sei. É material de construção, mano. Ah, tá bom. Tá, entra no carro. Eu não quero pegar isso, mano. Ô, saco. Por que ela entra lá atrás, né? É uma vacilona. Não há porquê. Não tem motivo. Oxi. Cara forte. Tá na Disney, mano. Aí, um gordão aqui. Mano. Quebrou a arma. Tem um gordão ali, ó. Ai, bloqueou. Ele desbloqueia a arma, ó. Tá vendo ele tentar desbloquear? O quê? Ele conserta a arma? Ah, rosendo. Aí, eu vi vantagem, molecão. Pô, ele conserta o bagulho, cara. Ó, um gritador aqui, ó. Vocês ouviram esse barulho? Eu, hein? Cara, tá uma barulheira insana aqui pra esse lado, velho. Sei lá. Tentando matar um pouquinho de zumbi atropelado. Não dá pra enxergar mesmo. Um palmo na sua frente, velho. Não sei pra vocês aí, mas pra mim... Complicado. Ah! Ah! Opa! Putz, galera. Aconteceu uma parada aqui que eu tô percebendo agora. Deixa eu até parar pra ver. Eu já vou falar uma coisa pra vocês. É, infelizmente, esse vídeo aqui tá indo numa qualidade bem ruim pro YouTube. Não é o padrão que eu envio. Mas já tô falando pra vocês em vídeo. E eu só percebi agora, porque eu tava... Nossa. Tá em 720p, 30 fps. Não tá nem em 1080, nem em 60 frames. O que deixa o vídeo mais bonito, até nas menores qualidades. Eu sei que muitos de vocês não tem nem internet pra isso. Mas... Peraí que tá tenso aqui. O que aconteceu? Ai! Morreu? Entrou um selvagem aqui do nada, mano. Do nada. Do nada. Pra que essa música, Jesus? Não é pra tanto também. Mas como eu tava dizendo, galera. Pra quem não sabe, eu tô estudando a possibilidade da gente ir pra outras plataformas de stream. Pra mim fazer minhas lives fora do YouTube, né? Porque as lives no YouTube, infelizmente, não são boas para o futuro do canal, né? Dá uma ferrada no canal. E... E eu tô fazendo esses testes. E a minha configuração aqui tá em 720p, 30 fps. E o vídeo tá sendo gravado assim. Porque ontem à noite, o dia antes de eu estar gravando esse vídeo aqui agora pra vocês... Não tem mais nada aqui. Cadê as caixas, mano? Eu sou muito cego, velho. Não é possível. Jesus! Cadê os bagulho pra lutear aqui? É lá fora. Então, como eu disse, eu tava fazendo os testes. Oh, meu Deus. E esqueci de mudar a configuração. E nem é aqui que tá o bagulho. É aqui, ó. E tô gravando na mesma qualidade que eu tava testando a live. Porque é uma plataforma que, por enquanto, ela tá em beta, né? E ela só streama nessa qualidade. Me desculpem. Mas eu não vou, por causa da qualidade, deixar de postar esse vídeo pra vocês por conta do carro, né? Da modificação do carro. E tudo mais. Eu até, por um momento, pensei. Vou falar pra vocês. Não sei se vocês repararam que eu fiquei um pouquinho em silêncio uma hora ali. Que a gente chegou no posto. Porque eu comecei a reparar. Achamos aqui o combustível. Eu comecei a reparar na questão do vídeo estar aqui no preview da gravação. Não tá muito boa. Mas, fazer o quê? Vida que segue. Vambora. Esse tipo de coisa acontece, galera. Eu tô tão corrido a minha semana que eu nem percebi. Desculpem mesmo, cara. Perdão pelo vacilo. Agora, aqui ainda falta um lugar pra gente lutear. É aqui fora, será? Deve ser isso aqui, né? Não precisava disso, né? Mata esse aí, vai. Ok. Ainda assim, aqui faz parte daqui também? Faz. Então, beleza. Terminamos. Vamos guardar aqui. Tem uma horda ali na frente. Não sei se vocês estão vendo. Já vamos atropelar a horda, né? Eu quero saber por que ela foi lá pra trás de novo, velho. De novo. Ah, essa mulher não... Não dá, não. Ah, e o gordão. Tem alguém negociando boas coisas na cidade. Eu tô tentando só sair dali, velho. De perto. Eu não sei nem onde eu tô me embocando, tá ligado? Tô no meio da floresta. Nada a ver. O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu quero ir pra aquele posto avançado guardar uns itens pra gente poder... Inclusive pegar mais munição pra gente poder ir pro núcleo já. O problema é que eu não tenho um cego aqui, velho. Olha esse lugar. Olha, deve ter uns itens bons de comida aí, hein? Acho que sem querer eu tô indo na direção certa. Eu não tô, não? Até tô. Ai, galera. Fiquei meio triste agora com essa qualidade do vídeo. Bota aí hashtag over muito burro, porque eu sou muito burro mesmo. Foi sem querer querendo. Já precisamos rastrear a comida, velho. Essa é a verdade. Tá ficando feio já a comida lá, mesmo com racionamento. Nossa, é muito diferente, né? A qualidade do vídeo. Na minha opinião, né? Não sei nem de vocês. Talvez vocês falem, inclusive, aí. Nada a ver, uma verdade boa, tá ligado? Mas eu sou meio chato com essas coisas de qualidade. Pegar os itens já, né? Que a gente pode guardar. Esse aqui pode, ó. Vamos guardar isso aí tudo. Deixa só um combustível. Que a gente vai precisar. Eu deixei o combustível lá? Acho que sim, né? Agora eu preciso de munição. E tem pouca, né? Troca de arma. Porque esse cara, eu tô achando que o problema dele é com essas armas... Grandes pra recarregar. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um silenciador aqui. Vou pegar uma pistolinha. 9mm M17. Tem uma potência não muito boa. Essa aqui é boa, hein? P220. Qual a munição dela? 0.45. Como a entidade é 0.45, não tem muito. Mas... Tá bom. Vou pegar tudo. E... É isso. Trocar de arma também. Nossa, tudo ele recarrega meio lento, viu, galera? Tudo ele recarrega meio lento. Vamos anexar isso aqui à pistola. Beleza. E... Vamos guardar isso aqui. Não vou nem arrumar. Vou pegar outro aqui mesmo. Puta de espada. Tem uma outra aqui inteira. Vambora. Certo, minha filha? Partiu. Vamos lá no núcleo. Ele ainda quer ir no núcleo, né? Sim. Vambora. Ela entrou dentro agora? Aê, pô. Tá na Disney também, né, meu? Querendo ir caindo lá por trás. É... Sentada lá atrás. Qualquer zumbi que pendura lá, tira ela. Bom, e o carro é bem mais resistente. Vocês podem ver que não tá quebrando, né? Quebrar aqui já. Tá. Pra evitar o contato direto com essa zumbizada intensa aí, velho. Cortamos um bom caminho, hein? No escuro. Foi sorte. Essa é a verdade. Beleza. Opcional. Vá até a casa vermelha inundada para destruir o núcleo ou destruir o núcleo em qualquer lugar. Vou lá na casa vermelha mesmo. Vamos lá. O problema é que eu não trouxe bomba. Nossa. Vou ter que ir outro posto avançado mais pro fundo ali. Preciso de explosivo, cara. Senão é muito difícil. Senão é muito difícil destruir. Eu não sei. O carro tá mais lento. Eu não sei se é por causa dessa... Mê! Eu não sei se é por causa do carro. Que a gente... O carro não. No caso... As coisas no porta-mala que tão pesando. Mas ele não tá andando. Ou ele já tá meio zoado de tanto zumbi que a gente atropelou. Sei lá. Aqui é um lugar que a gente tem que explorar ainda também. Tem muita coisa aqui, ó. Hum. Esse lugar parece ainda mais perigoso do que eu pensei. Isso vai ser arriscado. É ali, né? Na verdade. É ali onde a gente passou agora. Eu quero ver só... Um posto avançado nosso pra cá. Não tem? Nossa, tá tudo muito longe, velho. Mas não tem jeito, galera. Sem explosivo não vai dar certo. A gente vai se matar se não... Se matar, tipo assim, de dificuldade. Se não, se matar literalmente, né? Rosendo, filho. Tô falando de Rosendo. Rosendo é um cara horrível. Gastar mais combustível, mas vale a pena. Vai, vambora. Já precisava achar comida. Vou falar pra vocês. Vou até puxar no rádio aqui. É aqui, pô. Vê se eles acham comida pra gente já. Demorou, mano. Ó o zumbi entrando lá, minha filha. Fica de boa aí, mano. Presta atenção lá, tá ligado? Ai, bomba de cano. Tenho duas... Bomba de latinha, hein? Enche a lata de pau. Isso que você consegue. Arremessa e fique longe. Três dessa. O núcleo, geralmente, ele é fraco contra fogo também, né? E eu tô com bastante molotov e vou levar. Agora a gente precisa de distração, né? Distração pros pestilentes. Rolo de track. Tem bastante. Levar bastante, inclusive. E é isso, mano. Tem umas granadas aqui. Só de precaução, galera. Vambora. Vou preparado porque eu não quero sofrer nenhum perrengue lá, mano. Nem munição eu tenho muito. Só vamos. Vem dentro, por favor. Essa mina é um caramba, hein, velho. Vamos pra treta, senhores. E ainda achar comida, hein? Depois, pra sair de lá, eu abasteço. Acho que dá. Chegando já? Queria chegar muito na frente, não. Não dá pra enxergar onde é, mais ou menos. Tem uma infestação aqui. É depois dessa curva, acho, né? É, virando pra esquerda aqui já. Acho que eu vou por trás. Nossa, tem um gordão ali atrás. Deixa o carro aqui. E vamos a pé, filha. Não vou perder tempo, né? Por que esses zumbis estão vindo pra cá? Desde quando ele está com o rastreador, pô? Sabendo que eu estou aqui já? Eu encontrei um estranho. É. Onde você viu um estranho? Um estranho o quê? Um estranho o quê? O que é um estranho? Alguém ou uma pessoa? Oxi. Não entendi nada agora. Minha arma já está quebrando. Bom, ele tem a habilidade de arrumar, né? É o seguinte, mano. Vamos pular aqui. Já vamos fazer o seguinte, ó. Estacar lá. Vamos entrar, vamos entrar. A coisa está feia aqui, hein? Aonde que é? No banheiro. Filha, só vem. Quebrou a arma. Quebrou a arma. Arrumpa. Mata aí, mata aí. Ai, sai de perto. Eu não posso continuar indo. Ai, caramba. Está quebrado ainda. Ah, está sério isso? Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Caramba. Caceta. Caceta. Nossa senhora. Horrível. Tchau. Ah. Homem isso. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Ai Foi É que é rápido Meu Deus, ainda tá soltando um negócio aqui Ai, caramba Não devia ter entrado direto assim Ainda tá? Como assim? Ai, caramba Me ferrei demais, mano Ai, sai, zumbi Meu, o que esses caras tão fazendo? Esse Rosendo, ele é horrível, cara Em tudo, não sou eu o problema, mano Ele é lento em tudo, cara É impressionante Tá, mas mais um núcleo destruído Isso é muito bom Isso é muito, muito, muito bom Vamos embora da... Ai, deve ter combustível Esse lugar me dá as criações Não, vida Vamos embora, vai Não vou ficar perdendo meu tempo lutando aqui, não A gente vem outra hora Nossa, ferrou demais, velho Tá, vamos fazer o seguinte Vem cá Você tá machucada? O que aconteceu? Vem comigo Nossa, ela tá... Ela tá... Vem comigo Ela tá com a peste Ela tá com a peste Tudo bem Não tem problema não Só vamos, minha filha Ela tá com a peste Ela tem duas horas ainda de vida Olha os caras indo atrás do Rosendo Vem Rosendo Vem Rosendo Vem Rosendo Sobe aí, cara Valeu Agora é o seguinte Tentei bater aqui pra ver se arranca o cara daqui Ele vai tirar o Rosendo do carro Ou não Caraca, ele não sai dali, velho Olha que maluco E tirou o Rosendo Vai Rosendo Vem, mano Vai Rosendo Putz, cara chato, mano Tá, agora a gente precisa ver o seguinte Onde acharam a parada pra gente? Vamos lá Ela tem duas horas ainda Pra ficar Virar zumbi Tá Então Eu vou com ela Dessa maneira mesmo Atrás da comida Porque comida Tá difícil A gente precisa Agora eu preciso sair daqui Né O que que tá bugando aqui, meu No meu carro Preciso abastecer o carro Já, já Acho que aqui vai ser um bom lugar Vamos passar esse rio Aqui, aqui, ó Ah, tem um Gordão Juggernaut ali, velho Como se ele vai acabar, velho Matar esses daqui, ó Fechou Vem cá, vem Por causa da peste Ela tá muito lenta Não, não é pra subir Filha da mãe É pra pegar a gasolina Beleza Tá difícil, senhores Tá difícil Ali tem uma base Que a gente pode dominar Mas é das fraquinhas Das ruinzinhas Procure por comida No Harvest Glen E é o seguinte, mano Lá Onde a gente vai Vai passar Depois do nosso posto avançado Já dá pra parar no posto avançado Eu tenho uma cura É Pra Pra peste Lá na Na minha base Na minha base não, né Nas coisas No meu inventário Aí no posto avançado Eu consigo pegar Que episódio, hein Tá ficando difícil, cara A gente tá sobrevivendo Nessa comunidade Já há mais ou menos 16 dias No apocalipse, galera Tentar bater 20 Vivo, né Por enquanto Não perdemos ninguém Quase Algumas vezes Mas não perdemos ninguém Teve um cara lá Que a gente encontrou na rua Que eu sacrifiquei ele Pra ver o que acontecia Queria pegar o item dele Não deu certo Mas enfim Esquelones O lugar que a gente Veio bastante No passado Uma basezinha Aqui do lado Inclusive De umas pessoas Que não gostam muito Da gente Eu acredito O posto avançado Tá aqui Vamos lá Rapidão Os zumbis estão vindo aí Vamos curar essa mulher, mano Eu não sei nem o nome dela, velho Cadê a cura? Aqui, ó Vamos tomar Como que toma? F Ah, não dá pra tomar direto Deve ser administrada Na nossa base Entendi Eu achei que dava Bom, vambora Eu achei que era tipo um remédio Que se tomava Que viagem, né, velho Vamos pegar esse combustível Essa comida aí Que a gente precisa Pelo menos pra se manter Mais um dia vivo, né Porque não é nada demais Essa comida A gente precisa pegar mais E mais E mais Cada vez mais Bom, vamos Aqui A chance de ter mais É aqui, né Um restaurante Tem outras coisas pra lá Pra gente lutear Mas aqui a chance é maior Mano, ferrou muito, hein Nossa senhora Ajuda aqui, Rosendo Olha esse cara, velho Olha esse maluco, mano Nossa senhora Calma Ela não tá atirando Tá muito ruim A coitada Vamos logo Vai, 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 vai Ah, legal Pô, nem passei no primeiro Já Eu não quero nem lutear tudo Eu só quero achar comida, mano Tinha um bagulho pra cá Não tinha? É só dois Ah, aqui não é Ferrou, mano Vambora, vambora Não é aqui Não é aqui Ele tá falando que pode Por que ainda tá marcado aqui? Vamos quietinho, vai Melhor coisa que a gente faz Ai, andar com essa mina Mano, ela ruim Ela zoada, doente É melhor que o Rosendo Sem brincadeira Ó, aqui é uma loja de comida também Uma grande chance De a gente achar aqui Mas por que tá marcando? Tá O que que é aqui? Ah, ali é uma bancadinha também Tipo, de uma Bagulho de fruta Acho que lá a chance é maior De a gente achar Porque é só em um dos três Tá ligado, galera? Não é nos três Que a gente vai achar comida O vídeo tá bem longo Não tem problema Espero que gostem Ai, mano Unidunitê, né? Não Vai logo Tô acelerando Aí Vambora Preciso nem do outro item Vambora Tô muito ruim, mano Ajuda, Rosendo Ela tá ruim demais, cara Ele Vocês viram isso? Ele armou pra bater E ficou dando ré Ah, tomara que morra Vai se ferrar, mano Uma horda atacando ele Ó lá Apanhando, otário Cadê ele, velho? Ele entrou no chão, mano Entra no carro, cara Também atropelei o maluco, mano Ele tá todo bugado Não sei se vocês estão percebendo Rosendo o bugador Mano, a gente tem que voar Pra casa agora Pular pra cima Ainda dá pra lutear ali, mano E conseguir mais comida Como assim? Não tô bat... A gente não pegou comida? Não é comida que a gente pegou? Não é comida A gente vai conseguir mais? Vambora Eu quero mais mesmo Ok, eu tô indo mal Como... A luz e a luz e os anjos É mal Caraca, mano O Rosendo, ele bugou tanto o jogo Que o jogo chega a estar travando um pouco Mano, por favor Segura os zumbis aí Deixa eu lutear, mano Não, ele não vai deixar Eu posso usar um pouco de ajuda Se alguém está ouvindo Acelera Vamos colocar algo Primeiro O que eu vou fazer Aqui, mano Tem espaço no carro Pra caramba, né, mano Vamos guardar uns bagul... Pra caramba Também não, né Mas... Vamos guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui Deixa um espaço aí, vai Tem uma mulher aqui Tem um... Tem um... O que? Se liga... Não, não Olha a dança dos dois Se liga Mata ele Mata ele Mata ele Achei uma hostil aqui, velho Pega ela Caceta, mano Saco, velho Quem é essa mulher, mano? Caramba Encontramos uma pessoa aqui Tentando matar a gente Primeira vez, assim, né Tipo, do nada Cara, a única coisa que eu quero dela aqui É a mochila dela Deixa eu usar uma cura aqui Eu pego a cura dela Esse machado é bom também De levar Vou pegar essa cura Isso aqui eu vou soltar Essa faca véia aqui E vou pegar esse machado Tá, o que que falta lutear aqui? Mas aqui não é o lugar que eu tenho que lutear Quero ir do outro lado Fala a boca Vamos, 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 vamos Ai, caramba Por que que apareceu tomar Ajude a vítima Ajudar a vítima de peste sanguínea Você quer algo? Hernandes não tem a cura Ele também tá Ah, tem que ser alguém administrando Então vamos trocar aqui Ajuda ela Ela tem Rosendo não tem Cadê a cura, véi? Eu deixei no carro? Pera aí, gente Dá pra um curar o outro Eu não sabia disso A cura tá aqui, ó Vem cá, minha filha Vamos curar ela Eu não sabia Tem que ser dois Pô, eu sou mó burrão, mano Precisamos de outra cura pra curar ele Falar pra você que eu nem queria curar ele, ó Pô, mó vacila, hein Vocês devem ter comentado já me xingando aí pra caramba Ô, velho É só pegar o bagulho no chão ali e curar ele Você cura um, cura o outro Deve tá falando aí Boiano Bom, aqui também não é Onde tem outra comida Vamos ver se no outro ali vai ter mais uma Porque geralmente as marcações já somem Quando eu já peguei Entendeu, galera? Por isso que eu tô tentando de novo Mas por que que tá marcando aquele ali ainda? Acho que bugou, viu? Não é por nada, não Tem um gritador ali Vamos lá Tem que ter algum lugar ainda É Não tem mais nada pra lutear aqui Não quero tornar posto avançado Ó, não tem mais nada pra lutear Eu acho que o bagulho tá muito louco Em cima? Não tem nada aqui Sei lá, galera Bugou aqui Tá marcando ainda Pior que tá marcando O Rosendo, né? O que tá marcando? Aham Estou ali atrás de você Por que que tá marcando ele? Sei lá, galera Com certeza bugou aqui, velho Porque não era mais pra tá marcando esse local Porque não tem mais o que procurar É... Vamos pôr a comida na mão dele, então? Sei lá Deixa quieto Vambora Vamos pra base Lá a gente cura ela Estão sobrevivendo pedindo ajuda Mas no momento Não vai rolar, meu amigo Não vai rolar É, galera Vambora Vídeo longo Pra compensar os dias que não tivemos vídeos aí de state Nem muitos outros vídeos também, né? E o carro tá nas últimas Dá pra curar ele aqui, né? Vamos curar na base mesmo Espero que o carro aguente Chegar até lá, né? Estou aqui por trás Cortando o caminho Foi louco Foi louco Até melhorei um pouquinho A respiração Eu só realmente Peço perdão pelo vacilo Da qualidade do vídeo Não é das melhores Mas o vídeo foi bom O conteúdo Eu gostei Foi um dia difícil Rosendo como sempre Zoando o rolê, né, mano? Vamos pra rua Porque senão a gente vai quebrar esse carro já já Olha, entramos no dia 16 agora Eu sabia que tava mais ou menos nessa faixa A gente tá precário de comida e combustível A gente vai chegar agora com essa comida lá Vai dar pra mais um dia O episódio que vem A gente já tem que começar Ainda atrás de comida E não fazer missão de ninguém, cara Porque se você sai do foco Daquilo que você quer fazer Mesmo que você se ferre E por outro lado, mano O mais importante É manter a sua comunidade Bem Né? Com recurso Sobrevivendo E tudo mais E no momento Não tá dando muito certo, não Chegamos Era um selvagem? É Só corre, véi O bicho é chato Cadê ele? Tá aqui, ó Caraca, tem muito zumbi aqui em volta, mano Meu carro aguenta atropelar essa galera? Uma horda, véi Tinha que eliminar essa horda aí Meu Deus, hein Bom, vamos lá Guardar tudo Vamos pôr o Rosendo lá pra curar, caras Não deu nada A gente só manteve um dia Toda essa correria pra manter Do jeito que a gente começou o vídeo Vai ter que correr atrás de dois Gastar as coisas e ir atrás de dois Aqui é enfermaria Cadê a cama? Eu preciso usar o hospital, mano Aqui, ó Tratar paciente É ele Eu quero internar ele Como que eu faço aqui? Ah, tá Entendi Entendi Eu tenho que Vim aqui Mudar Vim É Dispensar Vim aqui Curar Põe nele Interno ele Vou ter que pegar lá uma cura Se eu tiver alguma feita Senão vou ter que fazer uma rapidão Eu acho que eu não tenho mais Vou ter que fazer uma Vambora Já pus ele ali Criar Aqui, ó Vamos ajudar ele, galera Mano, a cura vai pro bagulho Não vem pra mim, cara Que viagem Eu tô fazendo ali Tem que vir pra mim na hora Cadê? Cadê a cura? Cadê a cura? Deixa eu guardar essas paradas Tudo aqui Gente Muito nada a ver isso, né? Você tá ali fazendo Poderia vir pra você já Vamos administrar a cura É, Rosendo Falar pra você que eu não queria Eu poderia fazer a eutanásia em você, viu? Vou te falar Você não merece gastar uma cura em você Mas Vamos a gente dar um jeito Chega o zumbi ali Bom, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele like maroto aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Desculpa aí pela qualidade do vídeo Que não tá das melhores Infelizmente Mas a gente vai fazendo A medida Ó, virou salvador Tá bom Vamos pôr na ninguém aqui Tem zumbi aqui no chão Mata aí Rosendo, hein? A gente vai fazendo aí Galera, desculpa mesmo Foi um equívoco meu aqui Não percebi Mas no próximo vídeo Já volta ao normal, tá bom? É o cansaço Mesmo De tanta correria Que logo, logo Vocês vão ficar sabendo É muita coisa É muita novidade, galera Então é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Estourar o like aí Bater uns 8 mil likes Vamos tentar Ah, 8 mil Não tá nem chegando nisso Eu acho, galera Também eu tô bem devagar Mas vamos tentar Compartilha Você curte a série Tenta chamar a galera que gosta E vamos voltar o canal aí Com força total essa semana Beleza? Sem falta Vai ter ritmo Vai ter tudo de novo Essa semana Valeu? Então até o próximo E fui